O que o Siren Head fez com o mamute congelado? Hoje eu vou reagir a um vídeo do mamute congelado pra saber o que o Siren Head fez com ele. O Siren Head invadiu a casa do mamute congelado. Que história é essa? Vem aqui comigo, vamos conferir isso. Vem menino, corre! Siren Head foi em um cemitério, onde apareceu a fotografia de Siren Head no meio de túmulos. Os altos falantes de Siren Head... Já começou um pouco sinistro aí, né? O que que tá acontecendo aí no cemitério que eu ouvi? Tocam aleatoriamente músicas estranhas, trechos de conversas e várias palavras e números. Siren Head atrai principalmente suas vítimas com as vozes de seguentes queridos. Mano, isso não pode ser real. Marcia, mentira, né, velho? Você tá ouvindo isso? Aquilo lá mesmo? Isso aqui? Foi o Vinícius. Tio, você reconhece esse som, tio? Eu conheço. Eu tô ambulando enquanto tá acabando a bateria. Marcia, você não... Você não comprou e é sério. Você não comprou falar do Siren Head. Ele tá zoando com isso? É sério isso? É trollagem, é trollagem. Vai, faz pro Jim, mano. Tá vindo lá de fora, é? Que som é esse, Guilherme? Nossa, é essa, parça? Parça, não pode ser. É trollagem. Alguém tem que... Pelo jeito aqui, gente, esse vídeo aqui já é antigo. Essa busca, essa perseguição do Siren Head, já vem acontecendo há muito tempo. Tá achando de falar TV, que bugou. Presta atenção pra ver se você não reconhece. Ouve, ouve. É aquela mão de sirene. Cabeça de sirene. Parou. Parou. Eu tô entendendo nada. Parça, você nunca ouviu falar do Siren Head, tio? Já. Então, já ouviu o som dele? Não sei se trollagem, mas é muito igual o som que ele faz. E tava vindo lá de fora, parça. Como que pode, mãe? Tio do céu, impossível um bagulho desse. Eu ouvi isso, gente. Há muito com o Siren Head, eu ouviu o som. Hã? Será que é o vizinho? Não sei, mãe, mas só se o nosso vizinho for o Siren Head, ele é o cabeça de... Eu, é, gente. Ele é o cabeça de vizinho, então. Tô achando, parça, que é o vizinho que tava ouvindo, sei lá, a música dele. Eu nunca ouviu diferente, mas o Siren Head não existe. Então, é o que eu pensava. É de 2020, 2021, por aí. Ninguém sabe o que existe. Na teoria, ele não existia, só que todo mundo achava que existia. A mãe, o Siren Head, ele é um monstro, que ele mata as pessoas soltando uma sirene... Ele tem uma cabeça de sirene. A cabeça dele é uma sirene que faz esse som que a gente tava ouvindo e, tipo, às vezes... Ai, Turismo, não parou. Não parou, não parou, mas você zoou no meio, logo em sério? Não, é porque a mãe tava com uma cara super boa pra zoar, eu queria zoar no meio. Mas, enfim, é sério, não, não é zoeira. A zoeira é só meu grito pra te assustar, ele conseguiu. Ah, mas supone que exista. Vai, vem atrás do C do nada, insertamosinho, insertamos. Tá muito diferente aí, gente. Ele é meu filho, vai lá no canal do Vinícius Santos, vocês vão ver como ele tá diferente aí. Não, você tem medo de hoje. Diabo também, o Diabo também. O Capiroto tá em todo lugar, agora é uma cabeça de sirene. Ah, não. Ai, mãe. Nossa, tio, nossa. A mãe já adora ter meu dedo do dedinho. Nossa, meu dedinho tem um dedo. Mãe, é sério, tio, ele não é qualquer bicho, ele é um cabeça de sirene, tio. E, tipo, ele mata as pessoas, ele primeiro faz o som, ele atrai. E depois ele sobe os tímpanos das pessoas, fazendo assim, ó. E se essas luzes aqui for o primo deles? Pior que a aparência é parecida. Mãe, imagina essa lâmpada aí. Tá vendo aquela lâmpada, aquela luz ali, ó, aquela luz? É, tipo aquilo, só que, na verdade, ele tem uma sirene aqui, uma sirene aqui. Ah, mano, eu não sei, então ou é trollagem ou é... Ah, não. Ah, é mentira. Como que moveu de lugar o bagulho? Já não tem como ser trollagem. Ouvem essa música, gente. Só se for um bagulho elaborado. Mas por que ele tá indo mais longe toda hora? Tem que vir pra nós. Eu acho que ele tá com medo do Benete, porque o Benete é o bravo. Mano, a gente tem que ir lá atrás disso, tá vindo de lá. Peraí, tá vindo de lá? Oi, gente, é uma hora melhor a gente ir tampando os ouvidos, porque vai que estouram os ouvidos. Ai, mano, eu não sei se talvez, eu não sei... Ai, você tá aí alguém brincando com a nossa... Eu não sei, eu não pesquisei, cara. Eu acho que ele suga a sua alma. Tá vindo de lá. Quem quer ouvir que ele vai chamar a polícia? Deve ter alguém trollando a gente. Que isso? Vai na frente. Tá no dano escudando, não. Ah, parça, quando a gente chega, para. Ah, impossível, tio. É mentira. A gente chegou, parou, parou. Liga as luzes, é possível, mano. Ô, o bagulho, que mentira, tio. É só um cabeça de... Nossa, tio, eu não vou chamar ele de cabeça de cirene. Ele não merece, tio, eu não mereço ele chamar de cabeça de cirene. Ele é só ir ao red. Ele quer que eu chamo ele de cabeça de cirene. Eu vou chamar ele de cabeça de repolho, refogado, com creme de pimenta. Eu não ia lá da frente, se a gente tivesse aqui no fundo. Mas esse, na verdade, ele tá tão longe. A gente tá ouvindo daqui, tipo, pra entender a potência do bagulho dele. E se a cidade inteira tiver ouvido? Ai, mamute, você tá criticando? A gente tá ligando pra alguém, pra alguém que a gente conhece. Se for assim, não está protegido em casa. Aí, né, você pode ir pra dentro do quarto, esconder embaixo da cama. E ficar viando tiktok. Aí ele vai, tipo, vai estourar seu tiktok, vai estourar o seu... Ai, eu não sei. Eu não sei. O que ele vai escolher essa casa? A gente precisa pesquisar mais sobre o Siren Head, tio. Peraí, deixa eu ver. Vai ser quem postou no, sei lá, no Insta. Alguém da cidade é... Se liga, achei uma explicação bem boa do Siren Head. Se liga. O Siren Head é uma criatura humanoide, 10 metros de altura, com duas sirenes com cabeça. Vai ouvindo isso, pode ser que não tá ligado. Caraca, 10 metros de altura! Vamos ouvir falar. Eu não acredito. Ele tem duas sirenes com cabeça, seus braços são tão longos quanto suas pernas. A primeira representação do Siren Head foi em um cemitério. Onde apareceu... Ai, que susto, é o cachorro, tipo... Meu Deus. Cachorro! Sua cadela! Ó, os autofalantes do Siren Head tocam aleatoriamente músicas estranhas. Pode todo lado começar... Será que pode começar do nada e tocar tipo... Well, 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 well. Menina Alf do Bert. Aí ele vem e fala... Saca com medo. Saca com medo. Mas gente, olha o autofalante. De altura. Não, porque pode ser qualquer música aleatória. Começa a tocar as músicas do Bert. Do nada começa a tocar... Piazê, um marutinho. Ai, gente... Ai, eu não sei qual é, vai falar. É meu favor. Fou batizada aí. Eles são muito aleatórios. Mas não faz sentido, sabe por quê? porque do nada vai ser criado uma criatura que tem cabeça de sirene par e não faz sentido como que do nada foi criado a gente tipo a gente é um pedaço de osso que por cima tem carne é de nada em pé é isso porque não tem um momento a ou então sei lá o cara com três cabelos o irmão fala bobrinha mesmo menino só falam bobrinha mesmo de conversa em várias palavras e números a rede atrai principalmente suas vítimas com as vozes gente gente o tiago guilherme o vinícius estão tudo com cara de neném aqui meu deus olha só como eles são diferentes queridos assim alguém que morreu muito importante pra gente ele começa a achar a gente ouve a pessoa chamar a gente a gente pensa que morreu pessoa mas tá então ele como aparentemente ele tem consegue pôr a voz de todo mundo ele pode sei lá colocar a voz do lucas neto ali tipo chamando vem aqui e tirar uma foto comigo o lucas neto vai ser pai verdade sim como esperado e hoje ele já tem dois filhos do lucas neto acho que é perigoso sair rede localiza principalmente em cidades rurais e áreas de madeira as vítimas a lei é que são viajantes perdidos aí tá aqui não é rural e nem tão assim como sair pode falar muito bem com as árvores as pessoas nem percebem o sair rede então ele pode fazer só tá aqui no tal aguarda ali é cheio de árvore parça então levando em consideração tipo ele falou que pode em cidades rurais é tipo será que cidades rurais em caixa sertãozinho que a gente não olha sertãozinho o nome sertãozinho é um nome rural só que tipo tem bastante tem bastante lá do rural tem bastante lá do rural a gente que é a princípio mas aqui não é então vim a principal fazedor de cana do mundo do mundo assim fazer um lugar tem que pegar o mundo inteiro e só que ele escolhe em que lugar que ele vai pegar a gente nessa época que o Thiago só usava preto ele pintava até a unha de preto a fase sabe que essa fase assim de adolescente a pessoa entendeu o parça eu tô achando que é mentira falar a barba é possível a barba é mais longe não é longe gente vai caçar esse sangue ai meu deus eu acho que é isso mano mas é tipo eu tô indo eu acho que é trolagem alguém tá trolando nós vem logo benete medroso e eu ia meia-me ai credo que isso é horroroso ai credo a parte pra onde ele vai levar a gente tia a cabeça de repolho refogado com creme de pimenta na hora da manhã e gente vai te bater cabeça de repolho Aparece se você for homem. Cadê você, cabeça de repolho? Aparece se você for uma árvore. Ele não é uma árvore, ele é uma sirene. Aparece se você for uma sirene? Num corpo de árvore? Ô mãe, agora o bagulho para, tio. Eu não sei se você está, velho. Isso que é o pior. Ô mãe, vem aqui. Vem, Venete, tá com medo? Você é só chamar a polícia. Venete com medo aqui, ó. Vem logo. Imagina aí, tamanho não é da comida. Você é mais forte, otário. Imagina se a gente tirasse foto do bagulho na vida real. A gente ia... A gente ia estourar no Instagram. Você não está pensando em... Não! Eu estou falando que a gente ia revolucionar o Brasil. Porque a gente já tem imagens. Vem aqui, mãe. Mas todo mundo tem imagens do Série Red. Se todas as imagens for real... Mas um Etio, a maioria é desenhinho. Eu estava reagindo ao pouco. Falou em flagrinho. O bagulho é mó fake. Vou lá, vai lá. Eu fiz isso também. Ah, então. Mas o bagulho mó desenhinho, assim... A imagem que eu coloquei era real? Não, nada a ver. Aí você vai ver lá o título. Flagrinho, flagrinho. Isso mesmo? Com essa voz? Como que é que fala? Flagrinho. Você colocou como? Flagrinho. Ah, então. Como que é? Não é assim, ó. Como que fala? Olha aqui, gente. O Venete. Olha só. Hoje ele fez regime. Ele já emagreceu mais de 26 quilos. Gente, está cuidando muito bem da saúde. Flagrinho. Não é assim? É. Flagrinho. Então, tipo, as pessoas que colocam o bagulho de verdade falam, flagrei. E os caras colocam uma... Flagrei. Nada a ver, tio. Faltou. Flagrei. É, na vida real. É, na vida real. Mano, o que eu acho que se a gente flagrar o bagulho e filmar ao vivo, ninguém vai achar que ia montar. Ninguém vai... O que eu acho, parceiro? Deixa eu ver. Gente, ela atrai. Ela atrai. Ela atrai. Ela atrai. Ela atrai. O que foi essa árvore? É outra. Ele falou que é atraído por árvore. Lembra? Que eles se disfarçam em árvore. Espericórdia. Eu de novo. Espericórdia. Você vai cair aí, Tiago. Oi. Eu não mudei ainda não com a minha traga. Ai, meu Deus. Eu vou comer. Vem aqui, Venete. Gente, eu vou lá. Não, não vai não. Não vai não. Não, não, não. Deixa isso pra lá. Então filma aqui. É alguém trollando a gente. Vem comigo. Vem devagar. Vai ter um cara lá, mano. Caraca, eu não lembro o que aconteceu aí. Vem comigo. Ai, que medo. Eu tô com medo. Que tempo. Vai lá. Ai, Guilherme. Não vai não, Guilherme. Tô falando. Ninguém vai vir comigo, então. Não vai não, Guilherme. Para com isso, Guilherme. Você que eu não... Guilherme, para, Guilherme. Fica aqui, então. Já que você não tem coragem, não sai daqui. Eu não vou, não, Guilherme. Guilherme, cuidado, Guilherme. Vai, 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 vai. Gente, é o seguinte. Eu não sei o que aconteceu. Mas foi um dia, desde que eu vi o Siren Head. Basicamente, antes de explicar o que aconteceu. Eu cheguei e aí eu vi o Siren Head. Só que assim, quando todo mundo chegou, primeiro que a câmera desligou do nada. Eu não sei se o Siren Head fez interferência na câmera e desligou. Desligou tudo. E aí, eu vi. Eu fiquei, mano, vem ver. Tipo, todo mundo foi ver. Ninguém mais viu. Parça, você está saindo com a minha cara, mano. Só que ele desapareceu. Ele desapareceu na hora, parça. Gente, o Guilherme, o que você está aprontando? Seu cabelo vermelho. Ô, mãe, ele era muito feio, mãe. Ele era muito grande. Eu não sei nem o que ele fez, porque ele era muito grande. Eu não sei como vocês não viram ele lá de cima. Quando eu dei um passo, eu fiz uma barreira que a partir dali eu vi ele. Ô, meu Deus, eu quero pegar, gente. Ele gigante. Tá falando a verdade ou não? Tá falando a verdade. Você vai precisar saber de verdade, mano. O que é a verdade que eu sei? Eu estou com sono. Ô, mãe, mas o problema é que agora a gente convive sabendo que... Não mudou nada. Eu continuo com sono. Merda! Tá aqui em casa, tio? E aí? Eu estou com sono. A gente precisa pesquisar, mãe. Encontrar formas que vencem. Porque todo mundo tem sua kriptonita. Tipo, o super-homem... O quê? Tem o quê? O super-homem tem a kriptonita. O que é isso, parça? O super-homem tem a kriptonita. O que é isso? O super-homem é um super-herói. Não, o super-homem não. O que é isso? Kriptonita. Kriptonita. O Thiago não é da época do super-homem, minha gente. Uma preda. Uma preda. Ah, uma preda. Uma preda, que tipo assim, é verde. E tipo, se chega perto do super-homem, chega perto assim, o super-homem é forte. Só que se chegar na pedrinha, chega assim, ele fala... Ai, ai! Espera aí, mas você chega na pedrinha? Não, se chegar perto dele. Nossa, ele vence tudo. Laser, fogo... Tudo. Laser. Pessoas fortes. Tipo, tudo que chega perto dele. O Hulk, ele vence. Mas chega pedrinha, pequenininha, chega assim, perto dele. Eu estou começando a entender. Ai, ai. Ai, ai. Eu estou entendendo que você está querendo chegar. Ah, parça. Então você está me dizendo que nós precisamos pegar a pedrinha do super-homem para matar o Siren Head. Não! O que você está falando? Que talvez tenha algo que seja tipo... Tipo a pedrinha do super-homem. Só que para o Siren Head, tipo assim, talvez a pedrinha dele seja uma gaita. Talvez seja uma gaita. A tua voz que você vai falar muito alto. Imagina se você chega perto do Siren Head e ele explode. Gente... Essa hora aqui que ele estava gravando, deveria ser umas duas ou três horas da manhã, tá? Seja uma gaita. Ó, vou tentar tocar uma música de casamento aqui, ó. Deixa eu tocar uma música de casamento, mãe. Quando eu casar, eu mesmo vou tocar. Vou chegar assim, ó. Vai aqui, Otário. Não faz sentido. Por qual motivo o senhor quer virar amigo do Siren Head para pegar a pedrinha do super-homem? Me explica. Eu não estou entendendo na onde você quer chegar. Quem falou que eu quero virar amigo do Siren Head? Você não falou que você precisa do Siren Head para pegar a clopetonita do sobrenome? É verdade. Ixi. Eu me perdi completamente no raciocínio. Ai, ai. Eu bati o dedo aqui assim. Só a unha subiu para cima. Tipo, ó. Imagina o meu dedo aqui. A unha fez assim, ó. Subiu, sabe? Tipo... E como que você gritou? Gente, até a Carol está aqui. Inclusive, ela não estava com a gente ontem. Ela não sabe de nada que aconteceu lá. Acho que eu estou brincando. Carol, por que você não acredita em mim, tio? Ela tampou no rosto. Ela tampou no rosto que ela falou que está feia. É porque não é muito comum no Nara aparecer um cara do tamanho desse telhado na sua frente. Como assim, véi? Não é qualquer pessoa. Eu... Cabeça de sirene com creme. Eu até esqueci de falar. E o que eu saiba? Quem é? Uma farsa. Mas eu errei o nome dele. Calma aí. Calma aí, entendeu? Cabeça de repolho refogado com creme de pimenta. Entendeu? Mano, eu só queria que existisse alguma forma de eu pro... Ai! Começou. Começou de novo. Que isso? Eu falei. Eu tô falando, mãe. Eu não tô falando. Isso é uma trollagem. Perdi até o fundo. Isso é uma trollagem. Que trollagem, tio? Isso é uma trollagem sua. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Sabe o que tá achando? Ai, perdi até o fundo. Eu já levantei. Gente, alguém mostra a minha idade? Alguém mostra a minha idade? Tem que ter sua idade? Você acha que eu tenho 10 anos? Tem que ter 10 anos? Tem que ter 10 anos. É porque ela queria mostrar que ela já é adulta. Ela tem cabeça pra perceber que... Tio, tio. Você não tá ouvindo isso? É trollagem. Ah, não. Vai! Susto, velho. O dia que eles atacar vocês, mano. Vocês vão falar. Só isso. Então só dizendo que esse som é ele de verdade. É ele de verdade? Mas é óbvio, tio. Então deixa eu te falar uma coisa. Gente do céu. Você é um barulho. Se você quer ver ele, aparece. Não fica só gritando aqui, não. Aparece aqui na minha frente. Aparece que você é homem de verdade. Mostra a sua força. Aparece. Eu achei que ia ser, gente, um vídeo tenso. Mas não é não. É comédia, tá? Viu? Nem o sinal dele. Realmente, nem o sinal dele, parceiro. Mas você acha que... A qualquer momento, você acha que não tem nenhuma chance de ele chegar... Não, e se ele for exclusivamente em você? Não. Oxi. Eita. Do nada, tio. Tem um barulho pra ele. Tem um barulho pra ele. Eu que não sou. Que? Número desconhecido? Pera, você falou? É claro. Você falou agora. Ele não manda nenhum sinal. Ah, pronto. Agora é ele. Pronto. E você está me falando que você nunca recebeu uma ligação com número desconhecido na vida. Na vida. Será que o Sair em Red tem WhatsApp? Que Sair em Red! Que Sair em Red! Ah, mentira, pai. Sair em Red tem WhatsApp. Mamute. Me ligaram pelo WhatsApp, né? Olha a foto de perfil do contato. Ah, mentira. Ah, vai pegar, Guilherme. Mãe, você acha coincidência? Mentira. Você acha que... A maior coincidência do mundo aconteceu com a gente. Ah, não. Vem aqui. Não, você está me falando que primeiramente... Olha aqui. Ouvi aqui. Não, você vai falar que tem um monstro. Não, deixa ele falar. A gente está aqui para ouvir os dois lados. Você está falando aqui primeiramente. Deixa eu falar. Deixa eu falar. O Thiago quer ficar maior do que o Sair em Red. Você está me falando aqui primeiro. Um dia chega um maluco e me ataca. E eu vejo ele na minha frente com meus próprios olhos. Com meus próprios olhos. Aí você está falando que no outro dia, além de tudo, a gente ouve o... E aí o cabeça de repolho revelado com creme de pimenta. Depois de um pouquinho, o Thiago fala que não acreditou. Falou, manda um sinal. Do nada, liga alguém. Logo segundos depois, com a cara do Sair em Red no foto de perfil. Você acha que não é ele? É estranho isso, né? A, 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 B, 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 A, B, A. Então agora o senhor está dizendo que agora o bonecão de posto magrelo está ligando para nós no WhatsApp com a foto de perfil dele. Uma foto que inclusive você acha no Google. Tá, mas é claro. Uma foto sua você também acha no Google. E mesmo assim você usa ela. Olha a minha blusa. Quem liga no TikTok num momento desse, cara? Quem liga? Vai criar historinha lá em outro lugar. Eu ligo pra TikTok quando eu não estou sendo quase morto pra um cabeça de repolho. De repolho? De repolho. É empolgado com creme de pimenta. Olha aqui. Primeiro que não faz nem sentido você chamar ele de boneco de posto, entendeu? Ele é um boneco de posto? Não. O boneco de posto faz isso aqui, ó. Uau. E ele faz como? Cabeceiro ele faz assim, olha. Primeiro tem um treco pra cá. Pra cá. Tá só. Mentira. Gente, que menino. Agora é isso. Meu Deus do céu. É isso. Quanto tempo você tem, Guilherme? Bah. Bah. Ahnem. Ahnem. Ahnão, véi. Ahnem. Ahnem. Ô, irmão. O boneco de posto é grandão e fica assim. Gente, fala aí pra mim se vocês já assistiram aqui, ó. Se vocês são dessa época aqui, lá de 2020 e assistiram esses vídeos aqui do mamute congelado. Não fica assim? Ahn. Assim o boneco de posto. E ele é grandão e fica assim. Não fica assim, não? No boneco de posto, ele fica mais pro lado, ele fica tipo... Caral, você tá bem? E ele fica assim, ó. Brrr, brrr. Brrr. Ah, mano. Calma aí, calma aí. Eu queria ter adultos aqui comigo. Não, calma aí, calma aí. Então... Ah, meu Deus, gente. Ô, parça. Então tá falando que aquela bosta lá que ligou era ele. É, porque eu pedi o sinal. Eu não pedi de novo. O que? O sinal. Ô, Thiago, não brinca com essas coisas. Já dizia Charles Chaplin, não se brinca com o que não se brinca. Ele não falava, Thiago. Ele já falou isso? Ele era mudo. Hã? Ele nem falava nos vídeos dele. Enfim, calma aí, rapidão. O que você falou? Eu queria fazer mesmo? Um sinal. Um sinal? Ó, parça. É o seguinte. Então agora é pra provar pra vocês todos que aquilo lá foi uma coincidência, que foi uma criancinha ligando pra você quando eu deixo no fio dele. Eu vou pedir outro sinal. Então pede. Posso falar? Fala. Thiago, eu tenho certeza. Sai em rede, patronal! Dá um sinal se você tá aqui. Aparece aqui numa page. Sai em rede, pá! Não! Parça, cadê o sinal dele? Mano, quem não vai mudar o sinal? Thiago, vai lá. Ah, você tá me zoando. Tem alguém fora? Guilherme, e é mais de meia-noite. Mano, como assim, Thiago? Tá, o Guilherme não tava lá fora ainda. Eu falei, parça. O Guilherme tá lá pra ele. Deixa eu raciocinar. Se tá todo mundo aqui, você tá aqui. Ali fora é quem? O Benete? Ó, o ameaçador. Vai tá trancado. É, é, Thiago. Agora você vai vir. Cuidado, Guilherme. Não tem ninguém, parça. Não tem ninguém, parça. Não tem ninguém, parça. Guilherme. Que foi? Parça, não olha pra baixo. Por que eu não vou olhar pra baixo? Qual a prova de olhar pra baixo? Que parça? Pior é uma barata. Guilherme. Que? Mãe? Isso aí é o menino. Você entende, não é não? Mano. É o filho dele? Mano. Como assim? Como assim? Não, parça. Mentira, parça. Gente. Aquele lá, ó, do desenho que se transforma em gigante. Isso aqui foi ele, mas ele conseguiu. Parça, coloca isso aqui pra dentro, parça. Que parça? Mano, isso aqui... Não. Demônio. Eu não lembro, gente. Mano. Ô, mãe. O que isso significa? Vai chá de peixe. O que eu faço com isso? Eu boto fogo? Claro. E se eu botar fogo, ele ficar mais bravo? Mas quem que bateu a porta? Isso aqui é o boneco? Sim. Foi o boneco que tem risa. Bateu, ai. Será que é tipo Toy Story? Ai, não rela. Não tem cheiro, não? Ó. Mano, eu só tô com medo. Tipo assim, esse boneco, velho. Alguma coisa errada, ele tem, tio. Você jura? Agora eu sou do nada na porta. Mano, se eu mando me ligar de novo agora? Tipo, o tal do Siren Head. Eu não sabia que o Siren Head tinha WhatsApp. É, alguém te trolando. Mentira, parça. É mentira. É a mãe. Agora é 18h47. Ele acabou de mandar. Ah, ele tá descrevendo. Ele mandou uma mensagem. Ele é uma mula. A partir de agora... Falando que eu que tava trolando eles, eu tava lá do lado deles. Agora vocês estão amaldiçoados. Ah, ele recebeu uma mensagem. Como assim? Ah! Ah! Que vídeo mais bizarro é esse? Será que o Siren Head vai aparecer novamente? Ah! Eu não sei. Fica de olho aqui que eu vou trazer mais vídeos pra vocês sobre isso. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreva nesse canal. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos aqui, deixa aqui no comentário. Beijinho, gente. Tchau! Tchau!